Para comemorar a volta de Walking Dead, nada melhor do que trazer uma série com mods, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem, se vocês querem que essa série de survival no GTA V, sim, GTA V com mod single player aqui no canal, se você quiser que você continue, taique aí do seu dedão no joinha, certo? Eu descobri esse jogo aqui quando o David Jones veio pra São Paulo agora, porque a gente fez umas gravações, e ele me falou que esse mod era realmente muito bom. Já tem zumbi por aqui já, que porra é essa? Tá, ok, pera aí, acidente de percurso, então beleza, depois daquele acidente de percurso voltamos, e cá estamos nós já numa situação um pouco mais tensa, porque eu spawnei aqui no hospital, e qual que é a merda, ta ligado que nesse mod aqui, quanto mais perto de estradas e cidades, mais zumbis aparecem jovens. Então o que eu estava falando, né, o David Jones veio, falou desse mod pra mim, né, ele falou que era realmente muito bom, e aí eu fui pesquisar e eu achei o canal do Over, aliás, um beijo o Over, seu lindo, e eu achei muito foda mesmo, e eu falei, cara, eu vou trazer esse conteúdo pra molecada que eu acho que eles vão curtir, né, tem muita, tá, eu preciso de um kit de reparo de veículos, ele deve estar quebrado, mas tem um zumbi solo aqui, não tem mais nenhum zumbi, né, a neblina vai me atrapalhar um pouco, mas eu acho que eu, beleza. Cara, o zumbi só de ficar perto de mim, ele me dá dano, é uma merda. Eu preciso instalar alguns mods também, por exemplo, eu tô ligado que tem um mod de agachar, tá ligado? E eu acho que ele vai ser importante... Hum, não vai pra longe não, filho, eu tô mega... Hum, não vai pra longe não, filhão. Caraca, peraí, vem pra cá, vem pra cá, eu preciso te matar pra cá, mano. Cara, olha o tanto de porrada que você tem que dar na porcaria do zumbi pra ele morrer, velho. É muito difícil, mano, a gente tá começando sem arma, certo, ó, inventário... Opa, deixa eu terminar de bater nesse cara. Olha, mano, não morre, velho, não morre zumbi, não morre. Beleza, morreu e a gente luteou. Ó, inventário zerado, beleza, tamo começando realmente aí do zero juntos, vamos ver se Rick Grimes consegue sobreviver. Nosso objetivo aqui com o Rick é voltar para Atlanta, né, ele precisa encontrar com a família dele e salvar. Hum, eu tomei dano desse zumbi. Eu tô um pouco preocupado de ter um zumbi ali perto. Ele é gordo, então ele não vai morrer. E tá vindo mais zumbi dali, vambora. Eu não vou conseguir fazer muita coisa aqui, não. Então é o seguinte, primeiro de tudo a gente vai ter que achar alguma lojinha pra lutear, certo? Acho que essa é a primeira dor de cabeça que a gente vai ter aqui. Eu não sei exatamente o que dá pra lutear, mas eu tô ligado que a Meriwether... Ó, por exemplo, tinha uma crate da Meriwether e eu podia ter pego ela, né. Foda que tem sobreviventes, né, eu ativei pra ter sobreviventes aqui no jogo. Então, consequentemente, a gente pode ter alguns problemas mais graves aí com pessoas atirando na gente. Então, não é o ideal a gente lutar muito sem garantir pelo menos umas arminhas, certo? Vamos dar um rolê e vamos ver o que a gente acha, mano. Será que essa porta tá abriu? Ela não abre mais aqui, tá aberto, ok. Se a gente apertar o I aqui, eu tô ligado que a gente abre o inventário. Mas bem dificilmente eu vou ter alguma coisa útil lá, porque eu não tenho itens. Os zumbis são atraídos por barulho, então correr do jeito que eu tô correndo não é uma ideia muito saudável. Sem contar que eu tenho uma barrinha de stamina ali embaixo, que se ela zerar, a gente para de correr. Aliás, tem alguns zumbis que correm também, isso é um problema muito grave. Cara, eu acho que esse começo aqui vai ser o mais difícil. Depois que eu conseguir alguma arma, tipo qualquer arma, as paradas já vão tranquilizar bastante, sabe? Mas é a princípio... Ai, ai, idiota. A princípio vai ser bem difícil, mano. Vamos para começo de conversa, tentar lutear alguma coisa, mano. Ó, tem um carrinho aqui. Será que ele tá quebrado também? Como todos os carros do jogo? Ixi, mentira que eu dei essa sorte na vida. Boa, garoto! Boa, garoto! Tá, eu só não queria que tivesse música, né? Tirar completamente o clima. Pera aí. Beleza, então, músicas de... Ai, ai, cacete! Eu fiquei aqui desligando a música e me distraí, ok. Então. Puta, buzinei. Ai, não tá morto não? Caraca, velho! Os bichos demoram muito pra morrer, mano. Eu dei muita sorte logo de cara. Eu vou matar ele na terceira pessoa. Às vezes eu vou jogar na primeira pessoa também pra deixar o jogo mais legal. Ele não morre, mano. Ó, eu tomei dano, velho. Bicho de costas, cacete! A gente apanha muito zumbi nesse mod, velho. Eu tô me perguntando até se eu não fiz alguma cagada na hora de se instalar. Beleza. Aproveitar que ele morreu aqui. Deixa eu dar uma olhada no inventário. Eu consigo fazer uma lanterna, um portão, comida, barraca, kit de reparo de veículo. Ah, não, não. Wall, suppression, send block. Esse aqui. Ah, eu consigo fazer uma faca já? Sério? Pô, beleza. A gente já conseguiu fazer uma faca e eu consigo fazer um molotov também. Dois. Beleza. Três molotovs e agora vamos sair correndo daqui porque a bagaça está maluca, queridos. Vambora. Ó, a horda de zumbis tá começando a crescer. Vambora. Tá, agora é o seguinte. Uma coisa que eu já aprendi é que se você for matar o cara na faca, a chance de você morrer... Ih, caralho. Os zumbis são mais agressivos durante a noite. Ok. Tinha um teto por ali que dava pra subir, não tinha? Mano, por aqui tem... Olha a casa do... Caralho! Cacete, eles estão correndo, velho. Tá, tá chegando a noite e eles vão ficar mais agressivos. Cadê? Como é que tá? Ah, será que eu não instalei? Putz, eu acho que tem que instalar o mod de gasolina, né? Acho que o mod de gasolina não vem embutido. Ó, esse carro, por exemplo, aqui tá quebrado, beleza. Eu precisava achar algum lugar pra subir que os zumbis não possam subir, né? Será que ali dá? Talvez aqui dê, peraí. Deixa eu salvar meu carro aqui. Eu sei que tem que apertar o mod e clicar Save All pra salvar o carro, beleza. Aí eu venho por aqui. Ok. Tá, primeiro eu não vou ter muita opção, né? Eu só queria realmente dar uma olhadinha na questão de crafting. Eu consigo construir algumas coisas, mas... Ó, Campfire eu consigo fazer. O que precisa pra fazer isso aqui? Vai pra ver, eu preciso apertar o Blueprint, né? Nossa, eu tenho muito item, velho. Eu dei muita sorte mesmo. E aí eu posso colocar ele por aqui. Ah, olha aí, ó, beleza. Então eu vou colocar ele aqui. Oxi, não deu? Peraí, ah tá, esse... Beleza, botou o esquerdo aqui e posiciono, ok. Tá, eu posso pegar ele, mas por enquanto ele... Como é que funciona? Tá, eu peguei ele, não era isso que eu queria fazer. Ok. Posicionei, beleza. Será que eu consigo fazer comida? Deixa eu ver. Raw meat e álcool, não consigo. Mas eu consigo fazer água limpa, beleza. Isso aqui vai ser importante, então vamos craftar água limpa. Será que eu consigo usar isso aqui pra alguma coisa? Acho que esse é um ponto que eu não sei mexer ainda, não. Se eu aperto o E, eu pego o Campfire. Se eu aperto o Tab, cadê minha... Eu tinha uma faca, não tinha? Ué, eu não tinha... Ah tá, acho que talvez eu tenha que pegar ela no inventário lá. Cadê, ó? Faca, 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 faca. Aqui, eu tenho que dar Enter, ok. Aí ela fica equipada. Então, o ponto é... Meu carro tá ali, né? Ah, meu carro sumiu. É sério? Eu não salvei o carro. Putz. Tá. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Eu tenho de recursos aqui, né? Eu tenho bastante coisa até. Mano, eu só não sei por... Oxi. Ah, eu ainda não posso craftar armas, ok. Caralho, mano. Eu não sei porquê, mas eu peguei muito item, velho. Logo de cara. Também não vi aonde isso aconteceu. Olha, eu posso fazer muita coisa, mano. Putz, mas meu carro sumiu... Por que diabos o meu carro sumiu, velho? Eu não entendi essa aí, não. Tá. Eu acho que eu vou ter que dar uma explorada aqui por essa cidadezinha aqui, na moralzinha mesmo. Que cidade que é essa aqui mesmo? Como é que chama essa região que eu tô? Eu não lembro. Pior que não vai aparecer, né? Não. Pela corrida dá? Não. Tem um mercadinho aqui, velho. Se eu for pela rua principal ali atravessar umas... Putz, dá pra chegar naquele mercadinho ali. A princípio eu quero ficar sem faca. Então deixa eu pegar aqui minha fogueira, certo? Por que eu tô sem faca? Porque se eu parar pra dar hit de faca eu vou morrer. Certo? Jesus, Jesus. Tá, ferrou. Caralho! Mano, e agora? Eu ainda preciso entender pra que serve o Camp Fire no final das contas, né? Não tá muito claro ainda pra mim. Open Fire. Usado pra cozinhar e ponto para atividade social. Watch. Tá. Como que eu vou sair daqui agora? Eu tô cercado por quatro zumbis, ok? Vou tentar, vai. Vambora. Mano, ferrou. Nossa, ferrou muito! Ah, tá quebrado. Ih, eu vou cansar. Mano, eles correm, velho. E aí? Tá, beleza. Pular as coisas eu consigo acuprar. Socorro. Não para, Rick. Não para, Rick. Ok. Então perder o carro foi uma parada que me prejudicou horrores. Pula, filho. Pula. E aí? Ferrou, 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 ferrou. Não sei que eles não iam até lá em cima, mano. Eles foram. Mano. Mano. Mano, ferrou muito, velho. Ferrou muito. Cara, eu dei muita sorte de achar um carro e a porra do carro desapareceu, velho. Será que eu oficialmente... Eu cliquei no botão errado. Eu salvei o carro, velho. Pois foi muito estranho, mano. Acho que era isso que eu devia ter feito, né? É, talvez eu devia ter clicado só no save, né, mano? Cara, então. Eu não faço ideia de como é que eu vou sair daqui. Porque, mano, os bichos estão me cercando muito, brother. E tem muitos. Olha o tanto de zumbi que tem atrás de mim. E eles correm, mano. Vai se dar uma volta para chegar em mim. Não dá para lutear nada aqui, velho. Como é que eu lutei as paradas aqui dentro? Tá, agora eu ferrou. Nossa senhora, eu tomei dano para cacete, velho. Vocês viram? Só dos caras se aproximarem de mim, eu tomei dano, mano. Ferrou, não vai ter nada para pular aqui. Pera, tem um carro por aqui. Talvez eu consiga subir nele e me salvar. Pera. Mano, e agora, velho? Ferrou muito, mano. Ferrou muito. Eu não sei o que fazer. Eu não consigo nem ver para onde correr, brother. Vocês têm noção? O grau de ferrado que eu estou. Vamos para aqui, vai. Vamos embora. Puta, tem uma escadinha. Aqui, 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 aqui. Boa. Hum, ali tem uma portinha. Eu não sei o que fazer, velho. Eu não sei o que fazer, de verdade. Eu tenho uma faquinha. Eu tenho o quê? Eu tenho a porcaria do Camp Fire. Eu tenho água limpa. Posso construir uma porta? Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não tenho absolutamente nada. Eu devia ter construído um desse. Mas eu pensei que o meu negócio não ia quebrar tão cedo, mano. Putz, 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 putz. Ah, eu tenho molotov, malandro. Eu tenho molotov. Vamos fazer o seguinte, velho. Beleza, beleza, beleza. Vai dar certo o meu plano. Vai dar certo o meu plano, mano. Reúne o máximo de zumbi possível aqui. Nossa, malandro. Isso aqui vai pegar fogo. Agora, pera. Agora, inventário, inventário. Molotov. Ok. Temos um molotov equipado por enquanto. Eu tenho três, velho. Talvez a gente tenha um começo de jogo excepcional aqui, mano. O cara esbarrou em mim. Tá, mas beleza. Mas eu voltei. Vambora, primeira pessoa. Malandro. Eu tô com medo de soltar esse molotov aqui e me queimar, velho. É o seguinte. Ah, não, 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 não. Não, 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 pera aí, manos. Então, beleza. Então, me voltei pra mesma situação aqui. Afinal de contas, foi bug, né? Achei injusto eu morrer pro bug. E aí deu uma merda. Por quê? Puta, é que eu ia morrer se eu fizesse isso aqui também, né? Tem um zumbi ali. Ó, achei um colete à prova de balas ali. Beleza. É o seguinte. Eu... A minha faca já era? Caraca, malandro. Eu não... Ó, eu perdi a faca. E cadê o... O... O molotov. O molotov eu tenho alguns aqui, mas aquele que tava comigo eu perdi, né? Toda vez que eu morrer eu perco tudo que tá na mão do Rick. Deixa eu ver se eu consigo craftar uma nova faca. Eu não consigo. Mas também a faca é uma merda, né? Então eu não tô nem encanando muito com essa parada. Deixa quieto esse rolê aí. E vamos nos concentrar em tentar sair daqui, ó. Por aqui. Então, quando eu tava vindo pra cá, eu vi aqui no caminho... Tinha um bug. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Então, beleza. Então meio que a gente compensou a merda. Ai, caralho. Eu pensei que eu tinha que pular aqui no ar, mas não precisei. Tava aberto. Ok. E eu acho que ele tá funcionando também, né? Beleza. Ó, os bugs... Os bugs normalmente estão funcionando. Vambora. Tá. Agora eu preciso me afastar um pouco dessa cidade. E eu preciso farmar uns bichinhos, né? Vambora, então. Beleza. Esses carrinhos aqui estão sempre funcionando. Eu tenho que tomar muito cuidado com o estado deles, né? Porque se eles quebrarem, é uma merda. Tá, então tá chegando a noite. Vai ter mais zumbis. O jogo tá me avisando ali. Cara, eu podia ter luteado muito item. Se não tivesse dado aquela cagadinha ali do zumbi me pegar através da parede, véi. Tem alguma coisa brilhando ali, ó. Puta, é um pé de cabra, não é? Beleza. Isso aqui já é um pouco de sorte pra gente, mano. Ah, não, mano. Ele não tentou bater no carro, né? Vai, 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 vai. Me pegou no carro. Meu Deus, eu não paro de morrer. Beleza. A parte boa é que a gente voltou de dia no hospital, né, mano? Cara, tá muito difícil isso aqui, véi. Pô, é pior que eu tô sem carro de novo, mano. Puta vida, véi. Deu tudo errado, véi. Deu tudo errado. Tem um salão de cabeleireiro por aqui. Será que eu consigo lutear ele? Alguma coisa? Qualquer coisa, mano. Qualquer coisa serve, véi. Que o bagulho tá... Ah, não dá pra entrar nele. Aqui. Ah, o Mercadinho. O Mercadinho tá aqui, ó. Beleza. O Mercadinho tem item pra lutear. Ah, pelo menos agora talvez as coisas funcionem um pouco. Vambora. Tem que ser rápido porque tem zumbi por aqui. Lute, beleza. Dá pra lutear cada arquibancário aqui. Beleza, beleza. Vambora. Pelo amor de Deus. Loteia essa bagaça. Tá, são só as prateleiras. Não, que caixa eletrônica. Pelo amor de Deus, amigo. Tem uma porcaria de zumbi que tu quer sacar dinheiro. Tá, agora eu preciso parar pra olhar o que eu tenho. É uma zumbi caminhando só. Recuou, a porta derrubou ela. Deixa ela se aproximar um pouquinho mais por aqui. Eu vou vir por aqui agora. Vambora. Ih, carai. Tem mercenário por aqui, véi. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Beleza. Cara, primeiro episódio é embaçado, né, mano? É embaçado. Pelo amor de Deus. Beleza, acalmou. Vambora. O que eu consigo fazer daqui? Campfire, barreira, água limpa, porta. Nada. Eu não consigo fazer nada ainda de interessante, mano. Eu preciso lutear os lugares certos, véi. Eu vou precisar pegar uma galera da Meriwether, mas eu vou evitar fazer o Molotov à toa de... A troco de nada, mano. Cara, será que na casa do Trevor eu encontro alguma coisa, mano? Cara, o que eu lutei no final das contas nesse mercado aí? Porque eu lutei, 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 mas não apareceu item nenhum. Ó, aqui tem alguma coisa, ó. Beleza, aqui tem tanque de... De gasolina. Pra que que serve? Eu não sei. Tipo assim, eu não sei porque eu não tenho nada pra botar fogo nele, né? Mas então vamos guardar ele. Talvez ele seja útil daqui a um tempo pra eu fazer umas traps. Aqui, ó. Casinha do Trevor. Vambora. Pra entrar por ela é por ali, né? Será que eu conseguir entrar nela? Ó, o quadriciclo dele tá ali. Talvez seja uma parada que já vai me ajudar bastante. Ok, não dá pra entrar. Na garagem dele, será que tem alguma coisa? Não? Vambora. Pegar o quadriciclo dele, porque aparentemente tá novo. Vambora. Beleza, então talvez isso aqui seja a solução que eu tô precisando. Coloquei o capacete invisível aí no Rick. Aquele amiguinho ali apanhou horrores. É ele que eu vou focar. Spawnou muito zumbi, mano. Vamos de novo. Pera aí. Mano, tô fazendo muito barulho com esse negócio aqui. Tá spawnando mais e mais zumbis, mano. E esse filho da mãe não morre, mano. Tá. Ok. Uma ideia. Eu não vou conseguir matar esse cara. Vamos continuar avançando. Talvez a gente encontre um zumbi dando pala. Tipo esse aqui, assim. No meio da estrada. No meio da estrada. Ah, mas olha. Aí já vem mais zumbis atrás, mano. Caraca. É muito zumbi, velho. Olha, não adianta, mano. Eu não vou conseguir matar esse monte de zumbi na motinha, não. É, eu vou usar isso aqui por enquanto só de meio de transporte mesmo. Eita, porra. Ó, eu não vou conseguir matar esses caras assim, velho. Eu vou ter que pegar zumbi sozinho. Dar uma tapada nele com essa parada aqui. Tem uma marca amarela no mapa. Olha, ó. É um sinalizador de fumaça, mano. É o bagulho da Mary Weather. Será que eu consigo um loot aqui? Ah, sumiu, mano. Caraca. Tem umas bolinhas azuis ali. Será que são sobreviventes amigos ou será que são sobreviventes filhas da puta? Não sei. Tá, eles começaram a gritar. Ok, eles têm armas. Talvez eu consiga matar eles. Ah, zumbis, ó. Não droppou a arma, beleza. Ou droppou? Droppou, droppou. Morreu, morreu, morreu. Vambora, 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 vambora. Consegui uma arma aqui, ó. Quero pegar os que têm arma. Vambora, vamos conseguir. Dá pra lootar esse cara aqui? Eu nem vi. Dá. Beleza, peguei resources com ele. Tem um gordo correndo na minha direção. Vambora. Aqui o negócio ficou tenso. Tô vendo a gorda de rosa ali, ó. Ela é meu próximo alvo. Ih, vamos pegar ela. Tá, a situação por aqui ficou feia. Acho que é melhor eu ir embora. Eu peguei 16 balas, mano. 16 balas já é alguma coisa, né? O carro tá novinho, mano. Deu ruim. Beleza, 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 beleza. Será que eles vão se distrair com o corpo? Eles vão se distrair com o corpo, mano. Tem uma pistola no chão, velho. Caralho, eu não vou conseguir pegar essa arma, mano. Quantos são? Talvez eu consiga. Vambora. Pega a coisa nele. Beleza, vambora. Vou ter que encarar uma pequena horda aqui pra chegar naquele cadáver ali. Vambora, 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 vambora. Consegui. Boa, garoto. Boa, garoto. A sorte está mudando, senhores. Vambora. Demorou, demorou, velho. Demorou, velho. Agora a gente só precisa achar um lugar seguro pra acampar, manos. Tá, eu dei um pouco de sorte aqui agora, hein, velho. Achar esses caras. Uma horda de zumbis. Beleza. Lá na cidade tinha alguns lugares seguros, né, mano? Nesse blarejinho mesmo aqui. O pico que, na real, eu acabei de fugir. Eu acho que eu vou voltar e vou salvar por lá, velho. Nossa, ainda bem que no final das contas também amanheceu depois que eu morri, né, velho. Porque a parada no meio do deserto ali estava tensíssima, no meio da noite, né. Vambora. Então, ó, primeiro de tudo, acho que talvez se eu parar o carro aqui, assim. Aí, ó, eu mando o botão de save do carro, né. Beleza, salvei, ó. Deu até uma marquinha no carro ali. Aí eu subo aqui. E, mano, é o seguinte, a gente vai terminando por aqui esse episódio. Se você gostou e se você quer mais, taca o dedo nesse joinha. Eu vou fazer... Eu consigo fazer o meu acampamento aqui no final das contas? Cadê o campfire? Beleza, então, esse é o nosso acampamento por enquanto. Eu consigo fazer mais alguma coisa? Barreira, bandagem? Parede, supressor... Acho que é só, né, mano? O que a gente consegue. Eu consigo fazer, tipo, isso aqui, tá ligado? Mas eu não sei exatamente como que... Ah, eu consigo fazer umas barreiras, ó. Legal. Eu consigo rotacionar. Olha que legal, mano. Na moral, isso é bem bacana mesmo. A gente vai salvando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, é lógico, é o feedback de vocês que vai dizer se essa série continua ou não. Então, eu conto com esse feedback. Meus queridos, muito obrigado. Um beijo nas suas bundinhas. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau.